Música Meu Deus do céu Vamos ver o que é isso Música Pronto, agora vai ter que ir embora Música Ai meu Deus Música 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 Já viu uma né Música 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 Ah, eu não vi! Ah, que lindo! Ai, obrigada! Obrigada, filha! Ai, meu Deus! Me fala, véi! Me fala, de como você me fala antes pra eu tirar um brinco de gravar. Vou ir lá, do lado, do lado, do lado. O lado está aqui. O lado está aqui, não. Ai, lindo! Esses presentes estão muito lindos. Esse... Tudo gil. Tudo gil. Muito lindo. Sabe o que eu queria ver mesmo? Eu queria ver se dá princesa dessa brinca, dessa princesinha. Está tudo lindo. Tudo fofinho. Por quê? Ele tem algum evento especial? Eu não estou sabendo. Tem algum evento especial que eu não estou sabendo? Para ter esses presentes assim, óbvio? Eu não estou sabendo. Tanto que eu não não fiz aqui. E aí E o movimento assim é o A gente vai E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.